E aí pessoal, aqui é o Penca falando, estou aqui na minha série de Dungeons Soláveis e Raids Soláveis no 90, que você sola de boa para pegar montarias, tá? E a bola da vez agora é esta belezinha aqui, ó, Pantera, Pantera Zulian Velocic, Pantera, vixi, vixi. Esta Pantera aqui, neguinho, se mata para ter ela, é muito cabulosa, tá? Ela dropa desta dungeon aqui, Zulgurubi, que fica na selva do espinhaço, no reino do leste, aqui embaixo, tá? Do lado do Dark Porto, o Dark Porto fica aqui, Portal Negro, você vem para a esquerda e você dropa ela aqui, ó, tá? Nesta Zulgurubi, é em heróico, beleza? Beleza, não tem como, é uma vez por dia só, a chance é bem pequena e eu vou mostrar o boss para vocês. Vamos lá, vamos entrar aqui na dungeon, tum, entrei, belezinha, agora é só esperar aqui, não trave, computador, vamos lá, barrinha, papá, a ponte, opa, belezinha. Estou dentro, estou dentro. Aqui dentro é o seguinte, galera, ela dropa deste boss aqui, ó, auto-sacedotiza, kill Nara, tá? Belezinha, essa bicha aqui, então a gente precisa quebrar para a esquerda aqui, tá? Porque eu vou esquipar tudo, tudo que eu puder, então vamos esquipar aqui. Se você tiver um, vou até com ela, se você tiver um, um arloque, é muito mais fácil então, galera, fica muito mais fácil tudo aqui, tá? Opa, quase que eu caí, belezinha, passei aqui pela água, agora estou aqui, é só vir reto para cá, eu posso sair correndo, beleza? Eles são, aqui já é um patamar de dungeon mais pesada, tá? É muito mais complicado, não é fácil, tá? Solar, é bem difícil solar, mas é solável porque eu já solei várias vezes, né? Há tanto que eu já dropei ela, os bichos tem quase um milhão de HP, são elite, bate pra caramba. Como eu sou mago, eu posso passar invisível, galera. Então é o seguinte, eu vou passar invisível, tá? Vou passar invisível, vamos lá. Se vocês quiserem, vocês podem tentar enfrentar, tá? Eu não quero enfrentar para não perder tempo, mas eu posso, se eu quiser. Vamos lá, eu vou arriscar aqui, vou tentar usar a minha... Beleza, não falhou, que belezinha. Seguindo por aqui, tá? Essas são essas cobras aqui, tranquila, eu posso matar elas, não tem problema. Tá, vamos lá, matando, belezinha, arcanho todo. Pronto, tranquilo. Sobrou mais uma? Então, uma dagada na cara. Vou pegar aqui uns itens, ó, eu dropei uma caixinha, tá? É só para pegar uns goldzinhos, galera, não precisa também, tá? Vamos continuar aqui, ó. Sempre seguindo reto. Eu vou entrar aqui nesta curvinha. Beleza? Eu comecei mostrando as dungeons mais fáceis, tem essa máscara aqui, tem que matar essa birosca ou passar invisível, né? Como minha invisibilidade já acabou, não tem jeito. Tá? Beleza. Pronto, matei. Não quero pegar esse item. Vou passar reto. Pode passar tudo reto e entrar aqui dentro. É, rogue, passa fácil. Agora, é o seguinte, vou ter que passar a ponte e vou ter que matar uns bichos aqui, não tem jeito. Espero que eu não morra. Então, vamos lá. Opa, congelando aqui, eles são imunes. Que belezinha, hein? São imunes, hein? Ó, que belezinha. Isso, bate no meu pet. Meu pet é grandão, boladão. Pronto. Peguei o item porque foi sem querer, galera. Beleza. Aqui é o seguinte, esses bichos aqui é tenso, cara. Então, eu vou ter que ligar a parafenária toda aqui. Não precisa ligar tudo não, mas... Beleza. Ó, tá tudo aqui. Eles tiram 18k, tá vendo? 15. Beleza. Vou pegar o item, só para ganhar um dinheirinho. Tá, se quiser. Belezinha. Estou chegando no boss aqui. Ó, estou aqui dentro, tá vendo? Só descer agora aqui. Vamos lá, virar a esquerda aqui. Pronto, cheguei no boss. Aqui é o seguinte, galera. Esta é a boss. 4 milhões e meio de HP. Pois é. Vamos torcer para dar certo. Tá vendo essas panteras que estão aqui, ó, em volta? Elas estão sobre o efeito dela. Beleza? Assim que eu começar a atacar, as panteras vêm para cima. Vêm todas, praticamente. Então, é o seguinte. Eu precisava matar todas elas antes, tá? Porque senão, vêm todas para cima de uma vez. Tá? Eu vou tentar fazer isso, então. Eu vou atacar ela. Vou dar o meu Mirror Mage. E vou matar essas panteras rapidão. Beleza? Vamos lá. Vamos... Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Morre. Morre, panteras. Beleza? Morreu. Vamos lá. Sempre seguindo aqui. Nossa, galera. Nossa. Está tranquilo. Ó, ela já matou meus Mirror Mage e tudo, galera. Vamos torcer aqui para dar certo. Vai, filhão. Isso. Essas panteras, elas estão em Rage, tá? Por isso que tira muito, galera. Tira muito mesmo. Beleza? Um já foi. Mais um. Opa. Pronto. Agora é o seguinte. Agora é só a boss, galera. Eu e tu, filhona. Vou me curar. Vou ligar tudo. Vamos lá. Agora ela andou no... Ela virou na próxima fase dela, né? Que belezinha. Pronto. Tranquilo. Está morta. Belezinha. Consegui solar aqui, galera. Vocês veem que não é tão fácil, mas também não é impossível. Tá? Agora é só pegar o item aqui. Beleza? Eu dropei uma ombreira... É... Tecido para mago, ó. Ela é verde. Esquisitona. Mas é para transmog. Desse boss, dropa esta brincadeirinha aqui. Tá? A pantera azul e o leão veloz. Não dá conquista, mas é uma montaria cabulosa. E é uma montaria a mais. Você busca as montarias de 200 e tal, né? Aquela que eu tenho. Tá bom, pessoal? Isso aqui foi a alta sacerdotisa Kilnara. Da onde dropa a pantera azul e o leão veloz. Em heróico, zugurubi extremamente solável. Tá bom? Só ter um pouquinho de paciência. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Aquele joinha, aquele favorito para ajudar a gente aqui. Tá bom? Penca falou. Penca avisou. Um abraço e até mais!